Melhor dia que a goiaba, pra você que quer passar a ceia sem preocupação, comendo aquelas coisas gostosas, é que comece o dia 24 já fazendo exercício, né? Você pode fazer em casa, pode fazer na rua. Eu fui pra academia, tô voltando, vou dar uma corridinha até em casa. É isso aí. Sim. Exercício, ó. Cheguei da academia e vou mandar o quê? Um macarrãozinho de boa, ali óleo, com franguinho desfiado. Sobre mesinha de leve. Pra fazer esse maravilhoso bolo de nozes, a primeira coisa que você vai fazer é bater 5 ovos com 1 xícara mais 1 quarto de xícara de açúcar. Comidinhas, comidinhas de Natal. É hoje, hein? Hoje vocês vão ver a nossa ceia. Vocês já viram um pedacinho lá da casa do meu pai, nesse vídeo aqui, a gente mostrou os cachorros. Oi, minha mãe. Oh! Oh! Pelo menos sei do céu, né? Bem rico. Então, ao longo do dia hoje, o que a gente tá fazendo? A gente tá tentando se alimentar de uma maneira mais leve, porque a gente sabe que à noite o bicho vai pegar. Então, na verdade, não. A gente nunca come muito, assim. É que você acaba comendo coisas que não são tão saudáveis e se também na hora da ceia, a gente não quer ficar fazendo conta, né? É de caloria e vendo se as coisas tem muito sal, se não tem muito sal. Então, a gente já se prepara ao longo do dia. De manhã eu fiz um shake com proteíninha e leite. A Daphne comeu tapioca, comeu geleia. Tomou um suquinho de laranja. Tomou nossas vitaminas. O Quatro Patas deu de presente pra gente, enfeites pra gente colocar no Feroz Inazém. Eu gosto muito de vocês. O Felipe comentou no vídeo de ontem. Será que três caixas de ovo dá três dias? Então, dá mais. É que, às vezes, a gente brinca mesmo, né? Morte, há muita gente preocupada que a gente não usou sacola retornável. Aí, por favor, deixem nos comentários sugestões de onde a gente pode colocar o lixo em casa. Porque a gente realmente pega sacola plástica, como a gente vai nesse mercado especificamente, pra usar de lixo aqui em casa. Lixo reciclável e lixo normal. Geralmente, quando a gente vai no mercado que não dá sacola reciclável, a gente não paga os oito centavos pra ter uma sacola. A gente leva a nossa, que é retornável. Verdade. A gente sempre usa. Mas como viver sem sacolas plásticas pra lixo? Eu não sei. Realmente, eu não sei. Então, deixa nos comentários se você sabe onde a gente pode jogar o lixo. Se você puder estar... Ah, adoro quando vocês colocam a Nazaré na edição do vídeo. Pena, pra ser pra isso eu já aceitei. É que eu tô dentro. Adoro vídeo de compras no mercado. Por favor, gravem muito mais vezes. Amo ir ao supermercado. Vamos gravar. É que a Cris tá brava, então a gente não pode ir todo dia no mercado. Mas a gente adoraria ir todo dia no mercado, né? A gente se diverte, né? A gente se diverte no mercado. E fora feira. Feira vai ser divertido gravar. É. Feira vai ser divertido gravar. Não, a gente não gravou feira, né? Nunca gravamos feira. Verdade. Curti esse formato novo de vídeo. Valeu, Fabiana. Yes. O Felipe do DR falou... Cara, sua lista de mercado é igual a mim, da Jaca. Ah, que saudáveis. É, que saudáveis e que pobres, né? Porque lá com um papelzinho feio com escrito a gente. Ai, vida de youtubers. Wesley, a bolinha de baixo do melão, quando tá madura, tá molinha. E verde fica dura. Ah, então. Eu falei que era pra apertar uma das pontinhas, mas eu não sabia a qual. Obrigada, Wesley. Eu não abri o melão. Eu vou abrir o melão. É. Pode ser a nossa sobremesa. Ixi, o mamão também tá estragando. Tem que comer. Aqui tá duro. Aqui tá molinho. Então, teoricamente, ele tá bom. É, podia tá mais. Mas não tá ruim, não. Dá pra comer. Que facão. Tá pequeno esse mamãozinho aqui, ó. E sim, o melão está bom. Ficou muito bom esse novo formato de vídeo show. Valeu, Lucas. Manda esse novo tipo de vídeo no canal. Beijo pra vocês. Beijo, Carlinha. Melhor casal. Melhor casal chama Mamão e Melão. Obrigada, João. Muito bom. Eu faço mais vídeos assim. Muito obrigado. Daphne, você é mó doidinha. Te amo. Obrigada, Alex. Ela é. Esse E... Me irrita demais. Sério, eu acho mó legal. É, não. Tá bom. Então, eu não vou mais usar essa música. Estamos saindo pra ir pra ceia. Você vai limou o lixo? Sim. Cenas da vida real. Primeira vez comendo... Faz que a gente se liga. E aí? Não é bom. Gostou da casquinha, Fê? Não, um pouco. Deixa eu contextualizar um negócio. A Juliana é a nossa sobrinha, certo? Certo. Filha do Danilo. E alguém quer bolo de pimenta? E a gente acabou de receber esse áudio do senhor genro do Danilo, namorada da Juliana. Alguém quer bolo de pimenta? Grita. Ah, bolo de pimenta. Danilo, eu quero comer seu chester de natal. É caso pra cancelar relacionamento mesmo, né? Põe pra você um pouquinho? Pode pôr. Põe quanto você acha que eu mereço, Pai. Nossa senhora, você tá arrumado. Meliana, pois, esse é o arroz selvagem. É tipo adolescência. Não aprendi, mas tem peixe. Arroz selvagem, o que que tem? Mas tem carne. Tem... Tem... Adolescência Marcelo? Tender. Salpicão. Salpicão. É tender. E arroz selvagem tem essas coisas assim. Tem tomate. É importante. Tá muito saudável essa ceia, ó. Creme de papai, né? O meu tá meio batizado. Atenção! Eee! Nossa! Saúde! 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 Quantos cachorros temos na cena? Todos os cachorros. Todos os cachorros de um cavalo. Sério, não solte fogos. Olha o estado do cachorro. O Rex fica muito nervoso quando soltar fogo. Fica tremendo. Ele fica desesperado pra fugir. Tá tudo bem. Tudo bem, cara. Tudo bem. E aí, gostou da ceia? O que você gostou mais? Foi legal, eu acho, que a gente conseguiu comer moderadamente. Mas porque a gente tava bem alimentado, né? Eu achei. É, não ia ser esse ano. Foi saudável, hein, cara? Foi. Não tinha nada ali gordo. Tinha uma farofa ali que dava pra evitar. Eu comi um pouquinho. Eu não comi. O que mais que tinha ali? Ah, o salpicão. Ah, eu comi o salpicão. A maionese, eu também comi. Tava bom. Tava bom. Mas o tender tava gostoso. Foi selvagem. Gente, testem em casa. Foi selvagem. É muito bem-vindos. Bom, as sobremesas tomam bem fruta, né? Eu achei. O meu pai, ele fez uma coisa muito boa, que é uma bela dica. Ele serviu primeiro a sobremesa de papaya, depois a sobremesa que tinha melão e pêssego. E depois eles mostraram que tinha rabanada. É. Qual é a chance de eu aguentar comer rabanada depois de ter comido essas coisas? Muito baixo. Aí começa com o pedágio, né? Você começa com a sobremesa que já é meio que um pedágio. E a gente acabou nem experimentando todas as sobremesas que tinham, né? Exatamente. Porque já não cabia mais. Comece pelas coisas saudáveis, porque aí vai ter menos espaço pra você comer besteira. É isso. Você pode testar essa dica na ceia do ano que vem, mas qualquer feriadinho aí que tiver uma comidinha diferente, você também pode fazer isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se você não gostou, também clica em não gostei, fica super à vontade aí. Comenta aqui embaixo como é que foi a sua ceia. E até amanhã. Beijo. Beijo. Beijo.